Olá pessoal do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo dessa vez aqui vamos jogar aqui Team Fortress 2 Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo, vamos ver como vai ser a partida de hoje, como vai ser o game Bora dar uma conferida Vamos dar uma olhadinha aqui no Clash Wars Talvez dê uma olhada por aqui Vou conectar aqui e já volto Beleza, voltamos Vamos entrar aqui no solo Nossa, eu tava sem som Agora eu consigo Let's scout Let's scout Scout contra Heavy Contra Rubies Como eles chamam Eita pro Isso ai 50% Caramba Devagar eu vou em Cornflip Caramba Eita pro Vai 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 Meu Deus É scout contra Heavy Eu tive muito azar de cair no scout Não consigo dar auto-balanço, triste, triste, mas eu quero ter um pouquinho de diversão com scout, eu curto o jogo, com todas as classes, novamente, meu Deus, revolução rust, tá pra lá, os rubis, revolução dos rubis, meu Deus, vamos lá, vamos lá, só que ele vai suar mesmo, deixa eu pegar os caras por trás, não, 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 ah, não, não vai dar, não vai dar, deixa eu sair, não vai dar, deixa eu ver, qual aonde que a gente vai, deixa eu tentar ir no intel, pra ver o que que acontece, já volto, beleza, voltamos aqui, beleza, bora lá, que o forte, soldier, beleza, bora de soldier, bora ver aqui, provavelmente pode ter, ah, achei que era, achei que era scout, scout inimigo, não, scout não, beleza, tomou, que susto, velho, achei que você fosse um engineer inimigo, que susto, velho, toma aqui, senta, toma aqui, senta, já fiz uma kill, já fiz uma kill, uma de zero, beleza, tô cegado, para o sufuffund, vamos lá, vai daqui, vem alguém, vai aqui, vem alguém, vai aqui, vem alguém, tem centro, tem centro, tem centro, vai, vai, vai ó, fil da mãe, o cara me distraiu, o cara me distraiu, fil da mãe, deixa eu dar um rocket já, aí, fil da mãe, quase, não deu, é porque senão eu saí da janela, e o filho, vai, 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 vai Vai alguém, vai alguém. Vai vir um Magic pra cá, já posso. Agora eu vou ter que recuar. Vou recuar, provavelmente pode ter Sentry pra cá. Já posso que tem Sentry. Ah não, não tem Sentry não. Pera aí, que que é isso? Que que é isso, que que é isso? Que que é o Minamoto? Nossa, eu entendi, velho. Calma, 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 calma. Calma, calma, sofrendo, sofrendo. Com você eu sou. Com você eu trato bem. Que fofinho, que fofinho esse Pyro. Que fofinho esse Pyro. Não, 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 para, 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 para. Não, tadinho do Pyro, tadinho do Pyro. Não faz isso não, tadinho do Pyro. Não, tadinho, tadinho. Vocês acessaram o Pyro. Vocês acessaram o Pyro, que eu tato. Vocês acessaram o Pyro, que eu tato. Vocês acessaram o Pyro. Vocês acessaram o Pyro. Vocês acessaram o Pyro. Deixa eu ver... Ah não, eu não consigo pegar. Tudo bem. Está indo. Eu vou morrer, eu digo, eu vou mover, deixa eu ver, ai Caprela, olha eu confundi, eu confundi as palavras, pelo amor deus, olha que susto, achei que, meu deus, bora, 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 tem sempre, tem sempre, pera aí, tem sempre. Atrás. Que susto, velho. Valeu. O FD tem tomado nossa inteligência. Meu Deus, eu quero ter crítico. Meu Deus, meu Deus. Ah, filho da mãe, o cara tinha crítico, velho. O cara tinha a Justiça Vingadora. Deixa eu trocar de arma. Vocês vão trocar de loadout dessa vez? Beleza? Vamos lá, bora lá, bora lá. Deixa eu dar um rocket jump. Vamos lá. Ai, filho da mãe, o cara deu um body shot. Sai daqui, filho da mãe. Não tô aqui, não tô aqui. Ai, filho da mãe, nem vi que tinha um paro por trás. Nossa, eu tô meio desatualizado, porque eu cheguei agora no server. Mata o Pyro, mata o Pyro, mata o Pyro, mata o Pyro. Vai, 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 você consegue. Você consegue, vai. Você consegue, vai. Eu vou tepar, então. Eu vou tepar, então. Ah, tem dois Pyros. O Pyro é o pior inimigo do Spy. É só isso que eu sei do game. O Pyro é o pior inimigo do Spy. O Pyro é o pior inimigo do Spy. Nós temos desatualizado a inteligência. O Pyro é o pior inimigo do Spy. O Pyro é o pior inimigo do Spy. O Pyro é o pior inimigo do Spy. Nós temos desatualizado a inteligência. e olha só ali só indo para lá e cadê um indígena irmão a coisa de conversa eu não sei o que tá o nosso indígena o que tá o nosso indígena não para 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 chega chega você vai estragar muito parte da mãe para 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 a sacola parece um demoman velho do nada do nada parece um demoman eu não consegui pegar o dois de três bola agora eu não consegui pegar o o que eu acho que eu vou de diamante bruto eu vou de dar no black que é assim que se chama sei lá acho que eu vou tentar isso eu vou de dar no black diamante bruto ou como chama e faquinha é perfeito e isso não vai causar um grande dano só que eu vou me vestir de sniper beleza já que eu tô melhorando um pouco de pai e pode matar aí eles estão vindo mas venga o a pessoa me vestindo de e o homem ela não sei pai não relaxa não sai pai o o do momento o nome em nós ela faz o momento Não, não, não vou te partar de ninguém, beleza, beleza, vou te vestir de Spy, beleza, vou tentar pegar, sei lá, será que ninguém não te parto, ai, cara, estraguei meu próprio, não tem ninguém, não tem ninguém, repare, beleza, você não viu nada, você não viu nada, Demoman, parece que o... Ai, meu Deus, meu Deus, ai, me atrapalhei todo, Mula, eu, Mula, eu, Mula se atrapalhou todo, véi, meu Deus, vamos, 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 vamos. Falei que eu vou ficar camperando aqui, se o caso estiver feio eu vou de Magic, se o caso estiver feio, vou trocar de Kuri, eu sou um sniper normal, eu sou um sniper normal, eu sou um sniper de Spy, beleza, eu espero que ninguém não tenha sacado na jogada, eu estou com o Griffith. Bora camperar aqui, mais critico, bora formar mais critico. Olha que eu estou com uma arminha, beleza, beleza, valeu critico, você me salvou. Para montar eles, fora bora 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 Estou fazendo uma banca com o Pyrrhus. Sai daqui, Spike! Sai daqui, Spike! Ah, filha da mãe... Pelo menos, eu vou trocar para Pyrrhus... Vou de Pyrrhus desta vez. Pelo menos eu dei uma ajuda no time. Eu achadei um time, pelo menos. Eu dei uma boa ajuda no time, pelo menos. Obrigado, Pyrrhus. Nós temos seguro que... Nós temos mais uma outra ajuda. Eu acho que vou jogar um pouquinho de Pyrrhus. Eu acho que vou jogar um pouquinho de Pyrrhus. Eu não consegui uns criptos. Uns criptos. Acho que... Não, não é spy. Beleza, não é spy. Beleza, não é spy. Beleza, não. Não é spy. Beleza. E tá prelo. Ah, achei que... Vaz, 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 vaz. Vaz, 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 vaz. Preciso de... Preciso de Spencer. Valeu. Beleza, consegui uma munição. Beleza. Seu spy mesmo. E daí que sou seu spy. Ah. Eita pro, dois heavys. Meu deus, dois heavys. Dois wolves. Caramba, tá preola. O que você tá lá? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Não, não larga assim não. Não larga assim não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Eu vi, hein, filho da mãe. Eu vi, hein, filho da mãe. Eu vi você fazendo isso, safado. Safado. Carado. Safado, escarado. Eu vi você fazendo isso. Safado. Fora, bora. Fora, bolas. Beleza. Aí na próxima eu vou querendo capturar inteligência, só que eu acho que eu vou querer jogar somente de Magic. Eu não sou um especial de Magic. Eu vou querer jogar somente de Magic. Boa, bora, bora daqui. Beleza? Ah, achei que fosse... Doente de Defy. Beleza? Eu posso conseguir farmar uns Tricks. Ah, não. Droga. Aquele pai achava que ele paria por aqui. Mas enfim. Mas eu acho que tem Centro ali. Não sei se eu vou ser útil. Vou ficar me achando aqui, vou fazer uma pose. Por enquanto eu estou sossegado. Não sou spy. Relaxa, não sou spy. Ah não, esse sniper não vale. Não vale. Não tem ninguém? Dead Ringer, beleza. Sai daqui, Sakao. Você está pedindo para me matar. Fica aí, fica aí. Que fico, eu acho que fosse um Nemo Knight. Inimigo, beleza. Então talvez eu tenha que me sabotar, eu acho. Eu vou servir com a distração. Espere aí, eu tenho uma ideia. Se der, né. Ponto de sniper, inimigo, beleza. Vai, 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 vai. Do Dead Ringer para cá, beleza. Beleza, deixa eu vir para cá. Deixa eu... Pá, 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 pá. Deixa eu só botar aqui. Beleza! Sabotei, sabotei. Bora, Bill. Sabotei. Tente ajudar o time. Mete que o Demoman estão ali. Beleza? Vou tentar formar umas kills pra lá. O Spy tá esperando o momento dele. Beleza? O Spy tá esperando o momento dele. Ele tá como? Ah, ele tá de... Deixa eu ir de... De sniper aliado. Mesmo esquema. Não, só tem que ficar esperto porque aquele sniper pode dar um headshot. Uma hora ou outra. Não sou nenhum sniper, relaxa. Troca, pode parte. Beleza. Acho que eu vou tentar... A gente vai pra lá. Beleza. Não, aqui não vai dar. Não, não, deixa aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou cuidar daqui. Porém, isso pode aparecer gente. Ó, tá focando no outro sniper. Isso é bom. Pra mim. Seja por lá. É difícil. Eu tenho que matar. Eu tenho que matar. Eu estou afim them. Você não vai falar de novo. Não é difícil. Eu vou subir com ele. Eu vou conseguironde. Eu tenho que matar. Eu tenho que matar. Eu devo ser tudo bem. Fico. eles estão bem mais travados valeu 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 não 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 vou ficar não vai ficar vai colocar por aqui mesmo só para aqui vai aparecer muito que eu sou o pai inimigo mesmo vai dar muito na cara que eu sou o pai inimigo vai indo vai indo vai indo vai conseguindo vai conseguindo eu vou lá gostei ó meu Deus tá lagando meu Deus tá dando tá dando muito lag socorro socorro o que eu vou tentar beleza uma kill para mim uma kill beleza vamos disfarcer beleza Nós temos tomado o inimigo inteligente. Diaper, beleza? Ai, caramba! Ele percebeu! Não, pô! Como assim deu de ringue? Como assim deu de ringue? Como assim não deu tempo? Eu não me lembro se estou precisando de nada. Beleza. Vou disfarçar de algum personagem. Beleza. Quer saber? Eu vou de Magic. Vou de Magic, beleza? Eu vou de Magic. Me dane. Vou de Magic. Vou de Magic. Ai, caramba! Tem um cura, tem um cura! Eu curo você! Cadê? Cadê? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? O scout é um espírito. Scout, scout! Deixa eu olhar para trás. Deixa eu... Deixa eu por aqui, aqui primeiro. Já morreu aqui. O inimigo já derrotou a nossa inteligência. Sentinela! Agora! Ai, caramba! Seja, venha a ajudar as forças. Sim, sim, sim. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Deixa eu ajudar aqui, eu paro. Deixa eu ajudar aqui, eu paro. Deixa eu ajudar o scout. Deixa eu ajudar o scout. Deixa eu ajudar o scout. Deixa eu dar vida. Dá vida para os caras. Beleza? Oh, meu! Tem um sniper ali que eu nem vi, velho. Sacola. 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 Coloca. O inimigo já está perdendo a inteligência. Oh, oh! Alguém capou ali. Alguém capou. Tem gente que capou ali. Corre atrás, corre atrás. Corre atrás do medic. Corre atrás do pai. Vai! Vai! Medic, atrás! Vem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, vai, vai. Deixa eu cuidar você. Oh, meu! Atrás, medic. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Deixa eu dar um pocket no medic? Eu vou dar um pocket. Eu vou dar um pocket no medic. Vou dar um double pocket. Double pocket. Pockets, 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 Demonite. Ai, errei. Errei aqui, velho. Ah, eu acertei. Eu vou dar um pocket. Tem um double pocket, velho. E aí, deixa eu curar você, deixa eu curar você, deixa eu curar você, sabe isso, deixa eu curar você, fica aí parado, fica parado meu pai, aí, valeu. Deixa eu ficar com o scout, deixa eu ficar com o scout, esses caras tem dispensas, é ali que eu vi, não vou soltar o Uber, tô numa posição bem arriscada, aí ó, falei, 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 falou, falou, esse é o dobercarga, meu pai. Desculpa, desculpa por ter roubado isso aqui, o médico, olha aí caramba. Solider, ótimo, Solider. Mano, tanta gente pra curar, socorro, socorro. Beleza, ah, isso aqui é pocket, beleza, vou tirar um pocket. Mano, tanta gente pra dar pocket, socorro, 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 socorro. Beleza, tanta gente pra dar pocket, por isso eu não esperava. Beleza, bora. Ah, isso aqui é pocket, beleza. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. רגio, socom, socorro, socorro. Meu corpo. Victory. Perfeito. Fiquei quase no Pop validating. Quase, quase. Não seria estranho, mas não toco o médico. Isso não foi medicina. Bora, Bill. Melódio perfeito. Acho que essa partida eu vou jogar de Magic. Vou tentar ir Turbine e vou tentar jogar de Magic. Dependendo da situação, né? Se resolver. Mas enfim, até outra partida. Dessa vez eu vou jogar Magic. Vá para o Magic. Vá para o Magic. Vá para o Magic. O momento certo que o Smapper falou que o Magic é o Espai ou o Rei. Vá para o Magic. Vá para o Magic. Ah, você foi para cá? Vai, 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 vai. Antes que eu morra. Por favor, antes que eu morra. Por favor, Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu estou dando Pocket. Vale para, vale para Magic. Digo, vale para. Hum. Tem um Magic inimigo. Os caras também tem Magic. Vamos saber, os caras tem Magic. Nossa, nossa. Ai, caramba. Fiz besteira. Meu... Nossa. Beleza? Beleza? Capamos? Capamos? Beleza? Depois dou o pocket dos outros. Bom, depois você vai seguindo o seu caminho, tá? Não vou... Rupert, vamos lá. Pode crer, pode crer. Ah, droga. Apareceu um par ali. Pô, meu. Pô, meu. Se fosse você, eu ia para os tubos. Deixa eu ir lá curar uns carinha aqui. Deixa eu curar aqui, curar uns snipers. Qual que é o sniper? Cadê o sniper? Pelo amor de Deus. Não quero ficar aqui sozinho. Não quero ficar sozinho. Não quero ficar sozinho, pelo amor de Deus. Ah, você está aqui? Não quero ficar sozinho. Não quero ficar sozinho. Pode ficar sozinho. Não quero ficar sozinho, por favor. Deixe, desculpe, desculpe, desculpe. Deixe, desculpe, desculpe. Estou tudo escuro, pelo menos. Estou. Estou na vida aqui. Não sou minha boca de magic. Que ruim fui para a minha boca. Neste é o lado bom. Pelo menos melhor que nada. Beleza? Tem Sniper ali, tem Sniper ali, ó. Aí, ele treinou um cara. Treinou um cara ali. Perfeito. Trança. Acho que vamos ficar... Acho que vamos ficar formando o médico. Ah, vai ficar aí camperando? Beleza. Bora camperar. Trança. Ó, tem Sentry, tem Sentry. Ó, tem Sentry. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Recuerre, recuerre, recuerre. Aieee. Volta, 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 volta. Tchau, abate. O inimigo está tomando a inteligência. Nós temos tomando a inteligência do inimigo. Vou pegar... Ok. Bora, bora, bora. Quer saber, eu vou ficar... Vou ficar dando em... Vou dar Uber carga quando tiver cheio de gente. Achei. Vai, 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 vai logo. Vou, meu. Por que não deu... Mano. Eu ia dar Uber. Sacanagem. O negócio não deu Uber. Por que você nem botou o espelho antes do botão direito do mouse, velho? Que chato. Vai tomar banho. Agora você vai, né? Sacado. Sacola, velho. Sacola. Bora, bora, bora. Tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser o computador. Meu diga eu. Tá. Sei que tem alguém para focar. É... Acho que o Medic não deu certo nessa partida. O Medic não... Não é meu forte, muito forte. Mas como que aconteceu na jogada de Medic? Não tá ajudando em nada, velho. Só tem... Vários snipers. Vamos. E agora a maior parte da galera está na... E eu vi essa foto, hein? Da mãe. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Mano. Repetir o sniper. Eita, cara. Cuidado. A... Que saco. Que saco. Que saco. Que saco. Que saco. É melhor trocar de Soldier. É melhor trocar de Soldier. Alguém vai de Medic? Nice. Não, eu não vou de sniper, eu vou de sniper, bora, 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 bora. Quem vai, quem vai dar cara aqui, quem vai dar cara? Ai, quase acertei, beleza, quase matei o Spy, beleza, tem dispenser? Não, não tem, ah, tem dispenser ali, logo ali, beleza, vou pegar a cura, beleza, posso coçar a minha mão aqui, beleza, beleza, de boa, sossegado, deixa eu estar tocando, tiro aqui, beleza. Beleza, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Beleza? Esse foi, eu vou te dar um momento, acho que você vai servir melhor. Beleza. 10, 9... Beleza? Ó Organization. Esse foi o Spy. Ele falou o Spy mesmo, aquela ож cycles parecendo um Spy agora. Aquele Cell gesehen parece um Spy agora. Beleza! ImaginaRRR ali o... Quem vai dar cara aqui? Valeu Você é Spy? Não, não é Spy Eu acho Pera aí, aquele cara é Spy mesmo, velho Mula eu Mano, aquele cara era Spy, velho Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Eu vou fast-first então, porque temos um Spy aqui Ah, safado Safado, safado, safado Vou tentar Medic Bota os Medic Por enquanto vou ficar de Medic na defesa Mas pro Beto tem uma ideia, eu vou trocar pra CritF Vou botar pra Uber de CritF De CritF Beleza? Beleza? Bora, bora, bora Ah, caramba, vou, recorre, vou Curo você, Curo você, Engineer Vai, 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 vai Tô fazendo call camp, velho Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, mano, tô aqui, tô aqui Beleza, beleza, bora, bora, bora Bora Bora, sou True Tô fazendo strength aqui, beleza Vou ficar aqui por enquanto Pera aí, tem Spy, tem Spy Pera aí, eu vi um Spy, hein Eu vi um Spy, hein Eu vi um Spy, eu vi alguém ali, eu vi alguém ali Vou! Tô doido Deixa eu matar aquele cara Ai, mas temfromide другой Tem ermógico aqui em baixo Tem ermógico aqui em baixo Gente, tem ermógico aqui em baixo Tem ermógico aqui em baixo Tem um sentry aqui! Os caras nem viram! Não tiro! Não tiro! Do nada! Sem carga! Total! Cadê eu paro? Você paro? Você paro? Não larga não! Não! O computador não faz isso não! Não! Não o computador não faz isso não! Tiramos a coroa! Corteiro de solta? Ah! Corteiro de solta! Não tem ninguém? Que merda ocorreu! Que merda ocorreu! Que que foi o computador mesmo hein! Que que foi o computador mesmo hein! Que merda ocorreu! Que merda ocorreu! Ah! É você! Ah! Eu quero conseguir fazer trick! Trick stab! Que merda! Beleza! Deleza! Deleza! Bom! Deixa eu... deixa eu focar... Ah! Já matou! Já matou! Como Sniper! Sniper aliado! 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 Me matem! Vai em frente! E aí! Eu cortei! Tem gente! Oh! Death Ringer! Beleza! Peleza! Deixa eu avançar aqui como se fosse um Spy! Ah, caralho! Beleza, perfeito! Beleza, perfeito! Não sou Spy, não sou Spy! Que susto! Ah, caralho! Spy ou Spy? Spy ou Spy? Tem que ficar certo porque tem Spy. Sai daqui! Acho que vão me suspeitar de mim. Deixa eu ir descer. Deixa eu descer, deixa eu descer. Eu vou ficar com um revolver crit, crit. Beleza? Eu acho que eu só vou... Esse Biogamer parece que ele sabe um pouco de Trick Tab. Esse Biogamer. Enfim, bora aguardar um pouquinho, beleza? Uma vida, beleza? Incoming! Ah, você? Achei que ele não ia fazer nada. Acho que ele era fiel de... Tipo, seria o Spy Trend. Filha da mãe, né? É assim? Beleza. Que ele nada! Só vai ver comigo, só vai ver comigo. Achei que você vai fazer uma nova 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 nova. Tinha alguém que dançou com o Gaon, velho. Tem gente que dançou com o Gaon. De pai do inimigo. Digo, pai do aliado. É assim que eu estou conseguindo fazer o meu... Me mata! Vai! Aê! Valeu! Beleza! Valeu! Vou de Dead Ring! Vai! 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 Aê! Esse Heavy eu deixo! Esse Ruby eu deixo! Gente boa! Gente boa! Ai meu Deus! Vamos dançar! Eu tenho 6! Eu tenho 6! Eu vou dançar nesse Heavy que está atrapalhando a diversão! Ai caramba! Sai daí! Fica aí! Fica aí! Valeu! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Valeu! Valeu! É nóis! Você me ajudou pra cá! Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Eu acho que vou jogar um pouquinho de Sniper! Mesmo sendo especialista? Eu sendo minha boca? Eu vou jogar de Sniper! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vou tentar jogar um pouquinho! Vou tentar jogar! Não renosce ainda? Meu Deus! Perfeito! Vamos lá! Que fofinho! Que fofinho! Que fofinho! Obrigado! Valeu tio! É nóis! Eu vou ficar com você! Vou ficar com você! Vai ficar com você! Faz tempo que eu não vejo movie! Faz tempão! Beleza! Conseguiu matar o cara! Beleza! Beleza! Tem Spy em! Tem Spy ali! Oh! Beleza! Tô perdendo aqui munição à tona! Eu já não vejo vence! Eu vou passar para o cara! Ahah! Tô! Eu vou passar! Tô! Quer saber? Eu vou também fazer. Vai lá. O que eu tô... Vem cá, Spice! Vem cá, Spice! Vem! Vem cá! Vem cá! Ah! Sabado! Sabado! Acho que eu tenho que ir! Beleza! Beleza! Acho que eu sou melhor de Huntsman com o Sniper! A inteligência inimiga voltará à sua base! Ah, caramba! Errei! Ah, caramba! Sacola! Eu achava que era do time! Só que o time quer fazer alguma coisa! Só que quando eu vi ele virando pra mim, eu fiquei pensando... Cara, ferrou pra mim! Agora eu não sei qual é... Qual... Vindo assim, qual é o FN, qual não é o FN... Não sei... Olha lá, o Sniper Game! Lembrei da música agora... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que é isso, mano? O que é isso? Pra me matar na cara dura... O que é isso? A escala da escala... Vem cá, Spice... Depois dessa eu vou até dar um pulo aqui, ó. Falou! Errou! Errou! Não, 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 não. Perceba. Perfeito. Ótimo, perfeito. Deixa eu pegar a vida, mais munição, beleza? Perfeito. Deixa eu ficar aqui, vou tentar fazer uma coisa. Lá vai. Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Ah, não tem ninguém. Ah, que saco. Lá vai. Ah, droga. Droga, droga. Vou tentar, vou tentar. A inteligência inimiga vai voltar à sua base. Vou tentar. Com certeza. É uma vergonha. Lá vai. Lá vai, lá vai. Vai, bora, bora, bora. Uh, quase. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Por favor. Ô, logo, ninguém não vai aqui. Que sacanagem. Ninguém não vai aqui. Vai, por favor. Eita, bro! Ai, pedido da mãe! Tchau! Que susto, mano. Que susto, mano. Mano, que susto! Filho da mãe, mano. Filho da mãe que susto. Eu acho que o meu ful do coração! Conga, meu Deus! Lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai! Não, não deu. Eu vou tentar desmaique ele mesmo. Estou jogando só para a zoeira, estou jogando só para a zoeira. Estou jogando só para a zoeira, mano. Vai. Eu quero saber, vou ficar jogando assim. Ai, errei. Estou jogando só para a zoeira, mas não acertou ninguém. Mais um. Opa, oh boy. Ah, tem um Demon Knight ali escondido, nem vi. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Odee, vou lá. Não, coitado Infanny. Não, não, não bato ele não! Não, não bato ele não... Não bato ele não... Meu Deus... Não bato ele não. Seu nome. O que é isso? Oh, meu Deus. Ah, o que? Eu tenho ele, eu tenho ele, eu tenho ele. Eu tenho ele, eu tenho ele, eu tenho ele. Eu tenho ele, eu tenho ele. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Beleza? Eu vou tentar com outro... com outro arma. Não, não é esse. É esse aqui. Deixa eu tentar. É o que? Como não foi? Como não foi? Ué, eu acertei o headshot. Ué, como não foi? Sei lá. Ou será que eu meti o mouse rapidamente? Sei lá. Sei lá, sei lá, sei lá. O nosso time está sendo cozinhado agora, velho. Falando no bom sentido. Falando no bom sentido, né? Falando no bom sentido. Falando no bom sentido. Falando no bom sentido. O inimigo caiu nosso tempo. da like aqui embaixo. Falando no bom sentido. Fui! Tenha um bom dia, boa tarde e boa noite. Eu estou tentando dobrando-vos aqui. Um deus acredito.